Música 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 Mano que se gostar Mano que se gostar Mano que se gostar A gente que se gostar E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você é muito legal, você é muito legal. Você é muito legal para a nossa vida. Você é muito legal. Você é muito legal. Você é muito legal. E aqui é a minha voz. Aqui é Isai e Ron. Você é muito legal. Se inscreva no canal e ative a sincronização. E not from any words that I said You speak forever And I'm joined on I can do those places in your heart I won't ever stand And you're in love So you have your heart O que é isso? 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 O que é isso?